Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa produzido pela Rádio Boa Nova numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Em cada programa temos vindo a conhecer os vários investigadores que vão passando pela BLC3. Hoje temos o gosto de estar à conversa com a jovem Mariana Onofre Pereira, Mariana que pertence, reside em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. Mariana, muito boa tarde, obrigada por se juntar ao nosso programa aqui na Rádio Boa Nova, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. O meu nome é Mariana Onofre Ferreira e tenho 26 anos. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Então as nossas desculpas pelo lapso no que respeito então aqui a esta informação. A Mariana tem 26 anos, é natural de Coimbra, vive em Lagares da Beira. Mariana é licenciada em Português, certo? Sim, sim. A minha licenciatura é em Português e também tirei um menor em Jornalismo e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Porque gosta desta área da comunicação? Sim, sim, sim. Adoro a parte da comunicação associada à língua portuguesa para, sem dúvida, ser muito melhor a parte comunicativa e sim, interessa muito a lidar com pessoas e fazer essa, como é que eu ia dizer. Desde miúda, Mariana, que gostou, sempre teve um gosto particular pela língua portuguesa e pela comunicação, percebo, não é? Sim, sim, sem dúvida. E foi por isso que eu enverdei por este caminho, por esta licenciatura. Portanto, licenciada em Português com menor em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Mariana, portanto, é do Conselho de Oliveira do Hospital. Mariana, que outras experiências já teve antes agora da sua passagem e da sua entrada na BLC3? Já teve outras experiências profissionais? Eu tive algumas experiências profissionais relativamente com as mesas eleitorais. Sempre que há eleições sou eu que estou na parte de perceber qual é que são as pessoas que votam e que fazem essa, digamos assim, essa junção de fatores para conseguir ligar as pessoas ao boletim de voto, digamos assim. Muito bem. Portanto, a Mariana está desde quando ligada à BLC3? Eu entrei no dia 2 de maio. Estou há um mês. Há um mês na BLC3. Portanto, já tinha certamente ouvido falar-se na BLC3. A BLC3 está sediada na freguesia de Lagares da Beira. Portanto, como é que aconteceu esta possibilidade da Mariana poder integrar esta equipa da BLC3? É assim, eu já conheci a BLC3, claro, porque sou de Lagares da Beira, e quando surgiu a oportunidade de fazer parte desta equipa, porque vi que abriram o concurso, eu enviei o meu currículo, o meu diploma, e passando por várias sessões de recrutamento, fiquei com a vaga de secretariado e administração. Portanto, era esse o lugar que estava disponível. Sim, sim. Ou seja, é um lugar muito próximo das tomadas de decisões, de quem toma as decisões, portanto, no caso do Presidente do Conselho de Administração da BLC3. Mariana, este é um cargo de alguma importância, não é? Sim, sim. Tenho que tomar algumas decisões. Eu faço, mas sempre articulando com o Presidente João Nunes. Eu faço essencialmente assessoria à Presidência, é a minha função, e tenho a gestão da agenda administrativa, relativamente a todas as reuniões e participações do engenheiro João Nunes. Também facilito a comunicação e alguns processos, no geral, de todos os setores dentro do campus. E, claro, faço também o acompanhamento e o acolhimento de todas as visitas externas, entre outras funções. Muito bem. Portanto, acaba por ser um dos rostos da BLC3, já quem visita esse campus, portanto, a Mariana, que de alguma forma acompanha todas essas pessoas. Mariana, e como é que está a ser? Que balanço é que já lhe é possível fazer, ainda que esteja há pouco mais de um mês na BLC3? Que balanço é que lhe é possível fazer nesta altura do trabalho que tem vindo a desenvolver? É sim. O trabalho que eu venho a desenvolver é sempre muito gratificante. Ao final do dia percebo que as coisas ficam bem organizadas e é sempre esse o meu objetivo, ficar com as coisas tanto do lado do Presidente como do lado de quem quer falar com ele. A comunicação, lá está, a ser ideal e a passagem, a interligação entre as pessoas e o Presidente ser a mais fácil e ficar tudo resolvido. Portanto, consegue assegurar esta comunicação e a agenda do próprio Presidente e também das próprias atividades que vão ser dinamizadas no campus da tecnologia e inovação em Alagar-se da Beira. Mariana, quando, se calhar não muito tempo, no tempo, imaginava-se a desenvolver estas funções? Ou quando o estudou e nomeadamente depois também na pretenda do jornalismo e comunicação tinha outras ambições? O que é que pretendia fazer? Sinceramente, sempre foi este o meu sonho, a parte do secretariado, a parte da organização. Além de mais, quando eu entrei na licenciatura de português, sabia que uma das saídas profissionais desse curso seria exatamente a assessoria. E foi exatamente esse o motivo que me levou a tentar ficar com a vaga de secretariado e administração e sendo agora assessora da presidência. Portanto, este cargo é na vertente do estágio profissional? Sim, sim, exatamente. Portanto, e quais é que são as suas expectativas? Mariana, ainda está há pouco tempo, gostaria de ficar na PLC 13? Este é um local, um espaço, um campus que de alguma forma a cativa, atrai e onde gosta de estar? Sim, sem dúvida. A minha perspectiva para o futuro será mesmo o ideal ficar na PLC 3, porque para além de adorar, como já disse, trabalhar aqui, adoro também o que estou a fazer e também adicionando o facto de que vivo em Oliveira do Hospital, pronto, em termos de localização, viver a poucos quilómetros do trabalho, é perfeito. Isso é qualidade de vida, não é, Mariana? Exatamente. Era isto, era o ideal. Isso é qualidade de vida. A Mariana que estudou em Coimbra, portanto, não muito longe, mas numa grande cidade, não é, capital de distrito, quando estudou a Mariana pensou que a sua a sua vida profissional poderia passar por Oliveira do Hospital, ou sempre teve vontade de trabalhar cá, ou pelo contrário tinha ideias de trabalhar numa grande cidade? A minha ideia, sinceramente, sempre foi voltar às minhas origens, porque sei que aqui há qualidade de vida, a Associação PLC 3, eu sei também, porque já tinha ouvido falar que é, tem uma equipa bastante jovem, é acessível, é muito boa de trabalhar e eu agora todos os dias presencio essa situação. Portanto, mas tem noção de que nem todos, todas as pessoas da sua idade e noutros conselhos, têm esta vantagem de poder ter na sua própria localidade um campus como o da DLC 3, portanto, de alguma forma sente-se uma privilegiada? Sem dúvida, sem dúvida. Estou a adorar estar aqui e pronto, e como já disse, o meu sonho é continuar. Muito bem, portanto, vejo-a muito motivada, Mariana, parabéns por ter conseguido esse lugar, também aí tão próximo do próprio Presidente do Conselho de Administração da BLC 3, o Engenheiro João Nunes. Resta-me desejar-lhe muito boa sorte neste período de estágio e também daqui para o futuro, Mariana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Muito obrigada. Terminamos assim o nosso programa Espaço BLC 3, Ciência no Interior. Estivemos à conversa com Mariana Onofre Ferreira, de 26 anos, de Lagarxa da Veira Natural de Coimbra. Este é um trabalho financiado por fundos nacionais, através da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP, no âmbito do projeto IDB, barra 05083, barra 2020. Terminamos este programa, voltamos numa próxima edição. Obrigada. Obrigada.